A gente tem que voltar daqui 20 minutos menos agora, a gente deu 15 minutos pra continuar com o city tour. Bora rodar aí. Valeu. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Bom dia, meu povo. Vamos falar meio alto aqui que a gente tá na rua. Hoje é o nosso quinto dia. Chegamos ontem no final do dia aqui, muito movimentado, muita gente descendo, muito ruim. Um fluxo muito grande de carros e muitos acidentes na estrada, mas graças a Deus a gente chegou e conseguiu se estabelecer aqui nesse hotel aqui, ó. Tucumã. É um hotel bem antigo, mas a estrutura dele é muito boa, né? E aqui ficou mais barato no último que a gente ficou de meio por causa de surpresa não tinha lugar pra ficar. aqui saiu R$ 87,00 por pessoa a diária. Bem barato, café da manhã, estrutura boa. E agora a gente vai... Nós vamos agora, vamos fazer, trocar uns reais aí. Vamos fazer um câmbio. E depois vamos subir, tem muito... Gente, nós estamos bem localizados. E aí a gente vai turistar o dia inteiro. A gente tá uma quadra, uma cruz dentro, né? É, da casa de Florida, né? Da rua Florida, uma das mais famosas... A gente tá bem no centro, bem no coração mesmo. Essa rua que a gente tá, é a rua onde fica, acho que a maioria dos hotéis, né? E aí a maior parte. Dá uma passada pra galera ver. Olha isso, gente. Aqui é estilo aqui, São Paulo ou gato? Parece muito São Paulo aqui, galera. Na verdade, parece que você tá dentro do GTA. Mas depois a gente vai falando sobre isso. Bora andar que tem muita coisa pra gente mostrar. Bora lá? Valeu. Fala, galera. A gente tá aqui no centro. A gente acabou de encontrar uma loja de brasileiro que vende vinho. E ele nos levou pra fazer um câmbio. Muito legal. É, 65. É, a gente chegou a fazer a 68, foi o melhor que a gente fez. 65, mas se você for em loja de câmbio normal, é 50 pau e aí não fica bom. É, agora a gente vai numa loja aqui que a gente viu ontem, a noite que tava fechada, comprar uns bóton, só pra levar e tal. E depois a gente volta, aqui tem um negócio de sete ruas onde fica todo... Casa Rosada e tudo mais. E aí a gente vai fazer esse tour aí pra vocês e eu acho que na parte da tarde a gente vai descer lá pro Porto, lá. Porque tem Duty Free, tem Zona Franca. É só pra ver mesmo e criar lombriga. Mas a gente vai dar esse rolê aí. Bora lá? Bora, bora, bora. A gente tá aqui numa loja de GIF e a gente veio comprar aqueles bótons pra pôr no colete e uns adesivos pra colocar lá no nosso mural. É bem legal, tem tudo aqui da Argentina. Tem várias coisas bem bacanas também, ó. Mas enfim, é só o básico mesmo porque senão haja plata. A gente tá aqui nessa rua aqui que dá acesso às catedrais. Olha, tem essas construções desses prédios que da hora. Agora a gente vai aqui conhecer umas catedrais. O centro é bem movimentado, mas também a gente tá numa capital. Então é normal isso, né? E ter feriado de dois dias e agora tá normal. Então também é normal esse movimento todo. E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, esse aqui é o Palácio San Martín. Tem duas bandeiras aqui nesse portal aqui do Mercosul. É muito grande. E acho que a GoPro não dá pra mostrar direito, vou tentar ir mais pra frente. Tem umas cúpulas em cima dele, que é muito legal, cara. Mas é bem grande mesmo. Agora a gente vai caminhar pra uma outra praça que tem aqui, que tem outros monumentos. Bora lá. A gente achou uma praça aqui, ó. Ó, chama Praça San Martín, né? Muito linda. Linda, 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 linda. Tem uma arquitetura muito bonita. Show de bola. E a gente tá aqui dando um passeio aqui. Muito legal nessa praça aqui, que tem uns bancos daqueles bem antigão. Muito linda essa praça aqui. Estamos usando aqui pra tirar foto, né? Que é muito bonito demais aqui. Essa praça é bem legal. Encontrei uns caras ali da polícia que fazem a segurança aqui. Diversos mil ali, trocamos uma ideia. Meu espanhol é perfeito. Eles entenderam tudo. Bora, bora. Rodar mais. Bora, bora. Bora das. Bora dae. Bora das. агgat. Bora das. O apoio. Aproveite. Aproveite. Estamos bem no centrão, aqui, a gente está indo fazer uma caminhada de aproximadamente 2km, não é? É, menos porque a gente já andou pra caralho, mas pessoal, é muito massa aqui, a gente está fazendo uma rolazinha estreitinha e é bem legal, e agora a gente está indo no sentido das cadebrais, da Casa Rosada e mais algumas coisas, e durante o caminho tem muita coisa massa, né? É, seguindo pela Avenida Córdoba aqui, e esse lado onde nós estamos aqui é um dos corredores gastronômicos aqui de Argentina também, né, três sargentos aqui, muito bonita, que é estrutura, arquitetura, vale a pena conhecer essa ideia. Paramos para lanchar, são meio dia e dez, não, uma e dez aqui, uma e dez, aí a gente achou uma lanchonetezinha, tem bastante aqui, tem bastante, tipo quiosque, a gente comprou dois, cojo, é, saltenha, é igual saltenha, isso, é igualzinho saltenha de frango, e aí compramos uma coca, e essa cerveja aqui, que tem as cores da Argentina, que eu não sei se é boa, se é ruim, mas eu vou descobrir agora. Mas olha aqui, ó, tem o quê? É uma, é da... Campeões do Mundo. É, somos, olha isso, campeões. Ai, e a gente tá em frente, é um corredor aqui, ó, aqui eu achei legal isso aqui, a calçada toda é fechada, né? Aqui, retiro, retiro. Aqui no bairro do Retiro, aqui é uma calçada toda fechada, o teto, por cima, então você caminha na sombra, porque tá um sol do... e aqui na frente é uma praça, uma praça grande, e logo depois daqueles prédios lá já tá o Porto, já tá o Rio da Prata. Tem terminal de ônibus, retroso pra trás... Não sei se a gente vai... porque a gente só tem hoje aqui, não sei se a gente consegue ir lá, não sei, mas o nosso objetivo agora é chegar lá nas catedrais, Casa Rosada, tal, e depois, se a gente conseguir, a gente desce pro Porto e grava lá. Por sinal, a gente vai demanhar de moto, né, passa por lá de moto. Também, pode ser, antes da gente ir embora, a gente passa por lá de moto, pode ser. Melhor. A gente vai comer, fica aí. Vai. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui é a Casa Rosada e aqui, ó... Aqui é o Banco Nacional da Argentina. Cara, essas construções daqui são realmente incríveis. É uma arquitetura totalmente muito bonita mesmo, né? É. Impressionante, né? Sim. E a gente tá bem aqui na Avenida Ribadavia, né? Com a 25 de maio, ó. Delisar aqui. Vou colocar aqui por dentro da grade pra vocês enxergarem melhor. Cuidado. Olha. Olha que lindo isso daqui. É um espetáculo de arquitetura. Show demais. E bora continuar que tem muita coisa pra gente ver ainda. Fala, pessoal. A gente tá aqui na frente da Praça da Casa Rosada. A praça mais conhecida por onde acontecem os protestos aqui na Argentina. E bem aqui, ó. A gente já vê... Ali. Umas barracas de protestos e tal. O pessoal fica todo aqui sentado no gramado. Então, assim... É uma região muito... Grande movimento. Todos os turistas passam por aqui. E é muito ônibus de turismo. Ali, não sei se vocês vão conseguir ver ali, ó. Aquele ônibus amarelo. É aquele ônibus aberto em cima, onde as pessoas fazem turismo. E é uma região bonita. E uma região muito movimentada por aqui. Vocês vão ver aqui. As pessoas ficam aqui pela praça. Tem um chafariz aqui. É uma região bem conhecida. Muito movimentada aqui de Buenos Aires. E está calor pra caramba. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É 3 horas e meia o percurso e ele para em vários pontos turísticos e você tem 20 minutos para descer, ver e pegar o próximo ônibus que vai passar. Beleza. A gente vai fazer bastante foto aqui e a gente vai conversando, que é muito legal. So, boa hora lá. Boa hora lá. A gente vai fazer bastante foto aqui. A gente vai fazer bastante foto aqui. A maioria das construções aqui, elas datam do século XIX. Parece muito aquelas construções inglesas. A gente vai fazer bastante foto aqui. A gente vai fazer bastante foto aqui. A gente vai fazer bastante foto aqui. E aí, eles... Constantemente devido à situação financeira que o país atravessa. E eles necessitam de dinheiro com valorização. Porque o dinheiro deles está muito desvalorizado. Então, aqui vem toda uma questão de câmbio, dinheiro desvalorizado, inflação absurda. É isso aí. Só a gente fez uma descida aqui na city tour. Aqui é o museu do... La Bombonera. La Bombonera. La Bombonera. Olha que legal isso aqui. Olha que legal isso aqui. Pessoal, a gente entrou aqui no museu que fica aqui. Aqui, ó. Aqui é a La Bombonera, certo? Sim, sim. O bairro, certo? É, La Bombonera. Aqui é o La Boca. O que eles falam, né? E aí, o segurança ali informou pra gente que o estádio não tá disponível pra visitação, correto? É, correto. E aqui na frente, tem umas lojas com infinidade de coisas em relação ao clube. Música Camiseta, bótons, tem... Aqui, ó. A figura do Maradona. Assim, em toda cidade você encontra duas coisas. A figura do Maradona e a figura do Messi. Tem vários adesivos. Incrível, cara. Tem estátuas, tem fotos esparramadas pela cidade toda. Música Aqui eles respiram muito futebol, sabe? Aqui o bairro, aqui é todo. Tem carros ali. Tem uma réplica da taça. Tem bandeiras ali dos estados. A gente vai lá porque aquelas bandeirinhas colocam na moto. Acabei de ouvir lá. Bótons, né? Bem legal o que é que eles falam. Pim. É. Aí, ó. Tem um centro ali do Roca Junior também. Sim, sim, sim. Muito legal. Música E a gente vai dar uma passada. Olha lá a réplica. Bem lá na esquina tem uma réplica da taça deles ali também. Vamos dar uma volta aqui no bairro. Vale a pena, galera. Que a gente tem que voltar daqui 20 minutos menos agora. É, pra pegar, sim. Pra pegar o... 15 minutos pra continuar com o City Tour. Bora rodar aí. E aí, pessoal. Depois de... Eu tô mostrando a parada de número 12. Esse aqui, ó. É... O terminal onde pega o Ferro Bolt. Pra ir pro Uruguai. Que. E aí, ó. Pai. Uau! E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Tchau, tchau. Tchau. Não sei se dá pra vocês irem por aí, ali é o Planetário. Tchau. 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 argentina, valeu? Bora! Ah, tá filmando essa bosta. Ah, tá filmando essa bosta.